Foi justamente a escolha pela profissão que fez a Andrea decidir ter filhos após os 35 anos. Lara veio quando a contadora tinha 38. Aos 46, ela teve Alice. O benefício que eu enxergo em relação a ter filho após os 30 é você ter maturidade, ter paciência, ter disponibilidade, ficar mais à disposição dos filhos no final de semana ou quando volta do trabalho. Você está mais predisposto a se dedicar mais à família. Assim como a Andrea, várias outras brasileiras optaram pela gravidez tardia. Uma pesquisa do IBGE mostrou que o número de mulheres que decidiram ter filhos entre 30 e 40 anos cresceu mais de 30% na última década. O percentual de mães com menos de 20 anos caiu. Passou de 21% para pouco mais de 14%. Já a gravidez de mulheres com mais de 40 anos quase dobrou. Passou de 2% para quase 13,5%. Todo mundo quer guardar um tempo melhor para programar, para se programar. Mas a idade para mulher é um problema, no sentido de que os seus óvulos têm o seu tempo de vida. Se você vai postergar, pense em congelar os seus óvulos. Não é uma garantia, mas é uma boa probabilidade de que se você adiante tiver algum problema, tiver alguma dificuldade, você vai ter uma perspectiva interessante. Virginia não congelou seus óvulos e esperava o momento certo para tentar engravidar. Pensou que não conseguiria. Aos 36 anos, veio o primeiro filho. E aos 47, já são seis. Às vezes até eu fico assim, ah, eu quero dormir. Mas aí eu lembro que eu dormia e acordava sozinha depois, né? Não tinha essa experiência de um amor de filho, né? Eu quero dormir. Eu quero dormir. Eu quero dormir. Obrigado.